Eu tô meio. Ó, eu já lanço no chat aqui, rapaziada, que eu tô no meio, pois eu jogando meio, eu tenho o controle total do mapa. Deixa eu ativar o previsão de dano, que sem isso aqui eu não tô clicando não, tá? Tô pirando tudo sem isso aqui. Bora, rapaziada, é o seguinte, pra galera do YouTube aí, cara, lancei um curso cabuloso pra ensinar vocês a jogar um CSzinho básico aí, fechou o curso baratinho, por apenas R$39,90. Fechou o link na descrição do vídeo aí, e também a galera da live aí, cara, se calma só um curso, pra chegar somando. Bora, jogar meio aqui. Deixa eu ver o que é que rola, mas... Calmou, calmou. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente repica, porque a galera tá se lendo no L, ó. Passa no L. Aqui fechou, rapaziada, já que os caras passaram L, vamos formar na B. Ai! Pera aí, rapaziada, deixa eu tirar tudo do mal do pé daqui. Galera, pra quem não sabe, a Nesh Store é a melhor loja de skins do Brasil. Usando o meu cupom TARU na sua compra, você, além de ganhar desconto, vai tá participando do sorteio mensal naquele jeitão. Pra melhorar mais ainda, se você fizer uma compra acima de R$1.000, você participa de um sorteio exclusivo com prêmios muito maiores, entendeu? Tem coisa melhor que isso? Tem! Ao fazer sua compra, você tirar um print dela e postar lá no Twitter, marcando tanto eu quanto a Nesh, você vai ganhar aquele salve selvagem aqui, fechou? Então corre lá com o meu pé na porta e aproveita essa chance. Aí, você quer ganhar essa faquinha aqui? É fácil! É só você usar o meu cupom TARU lá na Nesh Store, que você ganha uma entrada a cada R$15.000. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Ó, os caras tão acelerando, cê viu, né? O pessoal acelerou meio rapidão, passou a L ali aqui na Ipão. Beleza. Cara, puxar uma diga aqui, vou ficar ligeiro agora, que talvez os caras podem acelerar meio ali com dois pés. Ó, eu não botei a notificação. Ô, Buero, valeu pelos três meses, cara. Tamo junto. Tem cara atrasado, os caras já smokou a janela. Dá um flick aqui, ó. Vem ninguém. Cuidado que pode acelerar a liga. Quando os caras smokam a janela, pode acelerar a L ou liga. Você vai ficar bem esperto, ó. Aqui, guys. Aqui, ferro, olha. Deixa os caras vim. Vamos pegar esse ângulo aqui, ver se eu consigo matar alguém. Tá bem cravado aqui, olha. Pegamos e vazamos. Caraca, a movimentação dos caras é diferente. O cara, ele não vem não. Ele vem e volta. Jogar o... Jogar o MM, rapaziada. É a melhor experiência que vocês podem ter na vida. Pois, como o pessoal aqui não sabe jogar CS, então acontece de tudo. Então, tá ligado? Acontece de tudo. Vou tentar abrir e cortar no meio aqui, olha. Beleza, já pegamos um. Suave. Nossa, a smoke me quebrou legal, mano. Se a smoke não me travasse, eu conseguia fugir ainda. Ai, 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 ai. Anulada por uma smoke. Na verdade, eu vou puxar palácio. Vou fazer uma gaia caverna. Entendeu? Sobe aqui, olha. Vamos pra caramba, porque tá vindo palácio todo round. Aqui, ó. Espera o cara fazer barulho, ó. Um, dois, três e... Toma. Entendeu? Espera o cara chegar e sair. Eu ensino na mentoria, rapaziada. Esse daí, nós é mentorado. Pega a meia lá pra chegar somando, porque eu tô atrasadão, tá ligado? Aqui, ó. Espera a smoke acabar. Acabou a smoke. Taca aqui no fade, ó. Toma. Beleza? Esperou. Deixa o L dar contato, ó. O verdão vai dar contato. Aí nós abro, olha. Falou? Agora o cara passou Moscou. Fica ligando com it. Já reposiciona aqui, ó. Porque reposicionando você surpreende. Espera um, dois, três. Abre duro. Ó, o cara foi espantado no minimapo. Então, sabe bem, aqui tá Moscou, ó. Daqui a pouco a gente abre, ó. Lg daqui. E o outro cara... Ó, eu soltei ele. Valei? O cara não vai prever não, rapaziada. A vantagem do jogo é pra quem abre, entendeu? Então, você viu que eu peguei três kills em posição diferente. Em região igual, mas em posição diferente. Surpreendi, filho. Ninguém ia prever o bangando na brecha da smoke. Você viu que os caras não estavam nem focados. Tá ligado? Só espera o fade. Fez o fade, taca a flashbang e toma. Vamos lá, ó. Fica de jeito que agora os caras podem... Os caras estão acelerando no meio todo o Santo Havio, então. Já acelerou, ó. Os moleque estão muito confiantes, cara. Fica de jeito que eu vou passar a liga. Deixa aqui, ó. O cara tá beitando. Deve ter alguém mirando. Eu não vou abrir, não, porque é muito suspeito. É que, ó. A gameplay dos caras é muito ruim, olha. Porque você vê que eles estão parados no meio. Eles não fazem nada além disso. Fica de jeito que é um rato, né? Que pode ter rato. Ó, o cara vai subir na janela. Sobe, então. Sobe na minha janela, vai. Sobe nesse trem, só. Começa a ganhar no pé aí. Mano, como que ele consegue dar strength e me tirar sequência de vida? Ó, o cara tá escondido no... É ligeiro, ó. Valeu pelos três meses, Okong. Tamo junto. Aqui, rapaziada. Tem que ficar ligeiro, ó. Porque como meu passado tá escondidão, tem um moleque na liga ganha. Pode ter palácio, porque o cara tá escondido e pode ter caverna. Então, tá muito... Beleza. Deixa eu sair, Naranchal. Eu tento a... Vamos mocar essa caverna aqui pra poder anular os caras, mano. Olha, o foco do curso é melhorar o seu individual. Pessoal, no curso eu não vou ensinar granada, eu não vou ensinar tático, não vou ensinar nada disso. Eu vou ensinar vocês a aprender o fundamento do jogo. O que que é fundamento, cara? O que faz em cada situação? Mas esse fundamento assim é mais no curso avançado que eu vou lançar. O curso básico tá ensinando a galera mesmo a questão de como que funciona o jogo em si, mano. Porque ninguém sabe. E eu sei... Olha, shut up. Não é desmereço, não. Eu tenho certeza que você também não sabe. Eu sei que você não sabe. Porque, cara, eu já fiz mais de 300 de mentoria. Sério, mais de 300 mentorias. E ninguém sabia. Ninguém sabia. Todo mundo acha que sabe jogar o jogo. Mas não sabe. Porque as pessoas... Normalmente quem é muito ruim num jogo, numa coisa... A pessoa é ruim porque ela pula o básico. Ela não domina o básico. Esse é o grande problema de quem é ruim. Pula o básico. E o básico é a única coisa que o profissional faz. Vamos lá, mano. Puxamos uma AWP agora. Ficar ali, o cara pode me rasgar. Falei? Beleza. Ó, reposiciona. Porque tá esmocado. Aqui, ó. Reposiciona nesse nairpom aqui, rapaziada. Esmoca aqui, olha. Pra impedir os caras de que trabalhe a ligação. Que isso, gente? Malu, que isso é essa? Que tropa, ó. É, mano. Fazer o quê, né? O MM é difícil. Uh, você tá doido? O link do curso funciona com o Portugal também? Cara, tenta aí. Vê se funciona. Acho que funciona sim. Caso não funcione, a gente pode fazer um negócio de você mandar alguma coisa no Paypal e tudo. Eu te mando o código do curso. Eu quero que vocês respondam na sinceridade. Vocês acham que eu ganho essa partida aqui, mano? Você tá doido, sou? Tá difícil pra caralho, Zé? Nu. Esse cara é bom, mano. E aí? O que vocês acham? Ô, os cara tá entrando no meio e ele tá cortando, filho. Como é que nós clicas, Zé? Você é louco. Ô, nem que eu não diria que o VSM foi tão difícil, sou. E olha que o VSM é cortante. O cara parece que tá com um facão na mão cortando tudo. Xá! Xá! Tá ligado? Daqui naipão, filho. Você tá doido, mano? Ô, salva nós no meio aqui, patão. Ô, baga dá pra nós aí naqui naipão, Zé? Tá difícil aqui isso. Me salva. Galerinha não tem... Ô, ô. Olha lá, olha lá. O cara vem me ajudar com... Eu peço, mano. Eu pedi um banquete, mano. Os caras vêm com essa bodega aí. Olha ali. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai tomar só uma. Quem confia? Quem confia que ele vai morrer? Correu lá na liga. Nossa, aqui é o ângulo. Tropa. Olha o ângulo bom. Cuidado com o balaço. Ó, esse ângulo é bom pra caramba. Deixa. Deixa. Vamos lá. Vamos jogar devagarzinho aqui. Vamos lá, Zé? Meu Deus. Que isso, cara? Que p*** é essa sua? Você tá tirando, Zé? Du, Zé? Ha, ha, ha. Não, na moral. Na moral, acho que eu tô respeitando os caras. Eu tô respeitando. Vamos lá, ó. Moleque tá abrindo o meio no fufu. Eu vou abrir e vou dar, mano. Eu vou dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem. Chama no pai. Chama. Esse moleque tá chitado. Esse moleque tá chitando. Cala a boca, ô. Toma do seu c***. Chato. Toma do seu b***. Passou ele, passou. Ah, gente. É só o argentino que tá chorando. É só o argentino que tá chorando. Aí depois você reclama dos argentinos, eles vêm falar que o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo. É só esse t*** que tá enchendo o saco, Zé. Deixa os caras passarem aí, mano. Ih, Zé, já roxou lá. O moleque tá chitado mesmo. Certeza. Que tropa aqui é o ângulo. Nem tá p***. Que tropa. Ah, que f*** que o moleque já sabe de mim, tá ligado? Aqui eu não vou, não. Nossa, eu vou rotacionar tudo aqui, meu filho. Deve ter cara mais no meio, porque o VRX já morreu. Fica ligeiro, ó. Rolou contato na ar, só que pode ter cara meio, porque não espantou todo mundo. Beleza. Tipa que tá rolando. Ai, comeu. Pois é que tá muito difícil para ser um MM, cara. Sério mesmo. Olha o meu time. Ó. A basear na gameplay do meu time, na gameplay do time inimigo, meu time não sabe jogar o jogo. Meu time inimigo tá dando gostoso. E aí, mano? O que é que eu falo? O que é que eu faço? Ó, meu time tem um pra sete. Tem um pra nove. Mas o problema do p*** sou eu. Não vou falar p*** não, esqueci. Vai lá, mano. Vai lá. Cê é o p***. Segura esse b***. Segura. Segura. Segura então essa p***. Cê é o p***. Olha lá. Nem ele segurou. Nem ele segurou. Vai passar bem aí, ó. Chorão. Nossa, eu vou abrir e vou dar. Que tropa, ó. Eu vou dar. Eu dei. Eu dei. Uh, Zé. Cheguei somando. Nossa, aqui ó. Ó, tropa. O cara pulou. Então, vamos ficar ligeiro aqui. Tem um moleque de janela aí, mano. Oxe, eu escutei o cara. Nossa, eu vou abrir e vou dar. Eu vou dar. Ele pode ter palácio. O bem abandonou. Olha lá. Ó, rapaziada. Você ter a leitura do que o seu time tá fazendo é importante. Olha lá. Falei que... Toma no c***. Eu sabia que ia entrar a B, mano. Só que não ia saber que tinha entrado tão rápido. Tem que ter a leitura do jogo, rapaziada. Se você ver o que o seu time tá fazendo, você percebe as brechas no mapa. Ah, não tinha como entrar, tá ligado? Só que eu não pensei que podia entrar a B tão rápido. Que isso? Olha, é uma lota, óbvio, filho. O cara passou no esmo, correndo do HS. Ele correndo do HS com a Argentina. Pô, mas o pior que o cara do time inimigo é brasileiro, cara. É brasileiro. Mano, o rolê é o seguinte, mano. Chega a bangar no meio da panazinha, mano. Ele não vai bangar, quer ver? Não vai bangar. É, não vai bangar. E como é que você quer que eu segure o meio? Olha lá. Pode ir, mano. Vai tomar porrada aí, filho. E eu não vou entrar, não. Tá maluco? Sou doido, não. Nada. Nossa, tem uma alfa de graça ali, tropa. Vou pegar. Tem um moleque e meio, acelerando a briga. E tropa, ó. Fundamento. Fecha ângulo. Ah, vai se... Só fica no sanduíche escondido, que ele não faz nada. Ele não faz nada. Ainda chora, ainda xinga os outros. Ah, que eu vou dar, mano. Ó, mano. Que isso, gente? Que isso? Loco. Tá dando. Tá dando. Calma, vamos abrir esse meio aqui. Deixa o cara abrir na frente. Deixa ele ir. Ó, ele abre. Boa, deu gostou. Agora acelera. Beleza? Calizinha com L. Aqui eu vou pular, mano. Aqui eu vejo que não é esse cara do L. Porque esse cara do L tá folgado, ó. Vamos aqui pro Moscou, aqui, ó. Ó, Zé. Dá bem que eu consegui, c******o. Não, mano. Vai dar gostoso aqui. Aqui é o ângulo. Boa. Que delícia. Que maravilhoso. L, L é o último. Tá ligeiro. Aqui, ó. Vamos trefar. É esperto, tropa. Aqui, ó. Uh, que delícia. Ainda bem que eu confiei na calda dele. Eu confiei gostosinho, tá? Galera, sabe por que ele tomou uma porrada? Seguinte. Ficou parado no ângulo. De lado é bom dar às vezes. Mas eu tô dando de lado toda hora, Zé. Eu tenho uma teoria que se eu conseguir abrir esse meio, eu consigo dar gostoso, tá ligado? Só que vamos garantir na smokezinha? Smokezinha mirou... Acho que é aqui, só... Mirou aqui. Tô jogando valorante, tá, rapaziada? Me julga, não. Aí é o seguinte. Beleza. Vamos tabelar essa bang no meio aqui pra ver de qual é que é no pagode. Abre duro. Pode ir do rato. Entendeu? O cara tá bangando e depois já tá aberto. E não sabe jogar o set. Meu Deus, gente. Esse moleque já tá chitado, tenho certeza. Vamos antecipar tudo aqui, olha. E pegar os caras rotacionando. Mano. Mano, qual o sentido, Zé? Qual o sentido? O cara avançou L, o moleque avançou mate. O moleque na liga meio avançadinho, tá ligado? Tentar descer rato ali e pegar o cara da liga. Só que vamos ficar ligeiros agora, rapaziada, que eu vou descer esse rato. Só que o meu time não dominou o meio. Então não é interessante descer rato quando o time não domina. Vamos ficar parados aqui, olha, só punindo. Tá ligado? Porque aqui, se eu for sozinho, eu posso morrer. O cara já motorou, entendeu? Olha lá, o time todo na B, mano. Ixi, aí quebrou, mano. Vou tentar apertar a galerinha aqui, mano. Aí é f... Ah, meu Deus do céu. Tem que ter muita paciência. Mano, ele abriu um hotel na minha cabeça. Eu vou dar gostoso aqui, então. É só homenagem, galera. Ei. Eu participei da... Que trova, ó. Se o cara abrir... Beleza. Mano, como assim, mano? Tá rolando um pagode aqui ou não tá? É... Toma, que é outra! Abre, abre, abre esse... Abre esse ali. Tá achando um Batman. Abre, abre. Poragem, não? Beleza. Tacou a moto, óbvio. O togove. Beleza, aqui, ó. Mas a abdura dá gostoso. Essa movimentação aqui, ela ganha campeonato, rapaziada. Ela ganha até campeonato. É abrindo o que se consegue. É dando o que se... Não pegou a AK, cara? Rapaziada, toda vez que você dominar o meio... E na hora que você matar o janelão... O L vai tentar jogar, tá ligado? Só que o problema do L é que ele jogou sozinho. Se ele jogasse com a ajuda de alguém... Ele conseguia dar gostoso. Só que ele jogou full sozinho, mano. E também... Ouve que ele pinou tudo, tá ligado? Ele pinou tudo. Olha, o moleque tá indo sozinho com o AC4 pra lá. Eu vou trabalhar o rato aqui... Porque esse rato é interessante. Só que pode ter cara atrasada... Porque o meu time não tá dominando o meio ainda. Aqui, ó. Pode ter cara no rato. Ó, o L avançou e matou a janela. Então o rato provavelmente não deve ter. Vamos acelerar tudo aqui. Uma reação instantânea, tá ligado? Tá smokado. Vamos tentar pegar esse L aqui. Peguei. Tô chitado. Ó, vamos pular a janela aqui, ó. Pula a janela antes. Logo, antes que... Aí, tropa, ó. Beleza. Aqui nós tá no fluxo. Só que se eu recarregar, foi ó. Vamos jogar agora. Por que você tá marcando janela, Vitinho? Acabou de matar o seu parceiro do Bombeá. Por que você tá mirando na janela, Vitinho? Mano, nosso time não tá ouvindo o meio. Então fica ligeiro, ó. Vou ficar aqui paradinho. Tá cego, tá cego. Tentando punir alguém. Tá cego, tá cego, mano. Só volta aí, só volta, só volta. Tem dois, tem dois. Tem um miado. Vamos acelerar aqui e pegar o A de lado, ó. Olha o kill de graça. Falei. Volta, volta, azul. Volta, volta. Fica esse quatro. Volta, mano. Que tropa, ó. É, tá cego, né, ele não voltou, mano. Forrest e tapete, mano. Ô, Vitinho. Você é ruim, moleque. Você acha que eu não sei você, não, cê? Jogo CS tem 10 anos, ô. Duas ligas profissionais nas costas. Nenhum campeonato ganho. É isso, só o puro do talento. Seis baladas da Games Club. Cinco tibu. Tenta e dez panos de chão da Games Club aqui, mano. Hã? Usei todas as camisas da Games Club como pano de chão. Tô boladão com a Games Club. Não me deu oficial? Só que vai ser um bicho, um negócio diferenciado. Eu garanto. Aqui, ó. Boquizinha boa. Fica ligeiro com ele. Ó, tá rolando pagode, tropa. Daqui a pouco ele acelera. Fechou? Pode ter na liga aqui. Fica ligeiro. Ó, deve ter ele. Ó, o cara mercado. Esse cara smogou minha cara, mano. Eu vou quebrar esse boco daqui a pouco, ó. Toma. Cadê? E aí, tropa? Aqui, ó. Vamos pagar esse rato aqui, olha. Pra eu pegar alguém. Ó, tem um moleque na ligação ali. Eu escutei ele. Beleza. Vamos pegar esse cara do L aqui. Vamos matar esse cara da janela aqui, olha. Na hora que der o fade, ele tá abusando. Ele tá abusando do pagode. Ele não vai dar cara. Fica ligeiro daqui, ó. Pode ter esse cara aí. Sabia. Sabia. Mano, tava muito na cara que era um bait. É esperto? Pode ter cara que não é, mano. Nosso time tá jogando pra B, então os caras vão querer rotacionar. Falei? Vamos trabalhar aqui agora. Menos o meu time. Galera, ó. Vou falar um bagulho seriamente pra vocês sobre a questão do curso. O curso, eu não ensino granada. Eu não ensino tático, tá? Vocês não precisam aprender isso, cara. Isso não é isso que vocês têm que focar. Olha. Tchau, tchau.